Salve, salve pessoal do MySports, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui e hoje a gente está trazendo uma notícia grande aí para o cenário de Valorant, porque a Loud oficializou sua entrada no cenário competitivo do Vavá, o FPS aí da Riot Games. Então antes da gente dar mais detalhes sobre isso, também falar da Line Up que vai representar a Loud na temporada 2022, vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal do MySports que é rapidinho, deixar o like e deixar o comentário também que é muito importante para a gente e também vou convidar vocês a se inscreverem aí na newsletter do MySports, o Recal é só você acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui embaixo, rapidinho e aí você coloca seu e-mail e aí você vai receber todo dia um compilado aí com as principais notícias do dia, fechou? Então, pessoal, agora sim bora para essa notícia porque é coisa grande que como eu falei, a Loud confirmou aí, oficializou a sua entrada no cenário competitivo de Valorant e a Line Up vai ser formada aí pelo Pancada e Amigos, né? Mas o que são o Pancada e Amigos? Quem é já do cenário de Valorant conhece, mas caso você já não saiba e você ainda não saiba vamos falar aqui para vocês que a Line Up que vai representar a Loud nos torneios de Valorant em 2022 será composta por Sassi, Sadi Hak, Pancada, Aspas e Les, fechou, pessoal? Então, esse é o quinteto que forma a Loud no cenário de Valorant, nessa entrada da Loud no cenário de Valorant. Então, pessoal, inclusive a organização postou um anúncio super bem feito aí nas redes sociais que eu vou deixar aqui para vocês tocando aqui, só para vocês verem aí como que foi esse anúncio de fato, essa divulgação da Loud para anunciar a entrada deles no cenário de Valorant. Confere aí. E vale lembrar, pessoal, que o elenco já disputou, ainda sem ser anunciado, o Open Qualifier do VCT Brasil sob a tag de Pancada e Amigos, né? Por isso que a gente chama aqui de Pancada e Amigos. E conseguiu a classificação para o evento principal. A equipe agora jogará o Valorant Challengers entre os dias 12 de fevereiro e 27 de março. Ou seja, agora sim, sob a tag, sob a bandeira da Loud. E vai lembrar também, pessoal, que esse é o primeiro FPS mesmo que a Loud entra, né? Lembrando aí que a organização já disputa outras modalidades com o Free Fire, Fortnite e também League of Legends mais recentemente. E para completar essa informação, pessoal, a Loud convidou a gente aí para ir lá no CT deles aqui na cidade de São Paulo, onde eu conversei com o Saci sobre todo esse hype aí envolvendo o anúncio da Loud, as expectativas, enfim. Dá uma olhada no que o Saci falou. E, pessoal, eu sei que o áudio não ficou lá tão bom assim, a gente teve alguns probleminhas na hora da gravação, mas se você quiser conferir isso aí na íntegra, a gente soltou uma matéria aí com a entrevista que eu fiz com o Saci lá no CT da Loud. Então é só você acessar o Mais Esportes e conferir a matéria, fechou? Então, pessoal, também conversei com o Saci também sobre essa pressão, né? Que vem não só com a expectativa da Line Up montada, como também pelo fato deles jogarem na Loud e terem toda essa torcida que o pessoal já sabe que tem. Então o Saci também comentou sobre isso, sobre como lidar com essa pressão. Confere aí. Além da org nova que tá entrando, que é uma org gigantesca pelo cenário de Valorant, que, pô, todo mundo fala o meu, a Loud tá entrando pro Valorant já, que só tem um cenário, um ano de cenário só. Mas eu acho que os nomes que pesam bastante, além do meu nome do Sadrack, também a gente tem dois prodígios, que é o Aspas e o Les, que, pô, o Aspas tem aquela famosa faminha, né? E tem um Les tem apenas 16 anos, e ainda juntou Pancada, que é conhecido no Crossfire, no Borra Guiluz e blá blá blá. Então, cara, os nomes, eles realmente foram de pesos, então gerou um hype absurdo. Então, no papel, pelo público, vamos dizer assim, rolou a base de tipo, ah, é o Dream Team, não sei o quê. Então, só que pra gente, obviamente, a gente foi uma bolha, pra não cair nessa ondinha do Dream Team, senão vira um soberbo muito grande, e a gente pode acabar se afundando, né? Um tom é muito grande. E, pessoal, por fim, eu também conversei com o coreano sobre a expectativa, né? Que ele tá com essa line-up da Loud, e também sobre o que a gente pode esperar, não só da line-up em si, mas também desse efeito Loud que pode gerar no cenário de Valorant. Dá uma olhada aí no que o coreano falou. Bom, acredito que não só eu, como todo o cenário aí do Valorant vai ter muita expectativa em cima dessa line da Loud, porque eles têm pessoas, os jogadores ali, né? Muitos renomados. A gente tem o Saci, que já jogou o Champions, jogou o Masters, então ele tem muita experiência pra poder trazer pro time. E a gente tem jogadores que ali da fila ranqueada são muito bons também. O Lesk, ele já conseguiu o top 1 várias vezes, né? Ele conseguiu o top 1 e top 3, inclusive, no último ato. O Aspas, que já conseguiu também esse efeito de colocar uma conta no top 1 e no top 2, e manter até o final da season. Então são jogadores individualmente muito fortes e, sem dúvidas, é um time individualmente falando absurdamente forte. A gente poderia colocar o individual deles aí, com certeza, entre um dos melhores do Brasil. A gente só tem que ver se eles vão encaixar como um time. Então, coletivamente falando, se eles vão estar ali no topo também pra poder tomar esses postos de melhores times do Brasil. Eu acredito que a Loud é uma organização de torcida muito forte, né? A gente viu todo o efeito quando entraram lá no League of Legends, o poder que trouxe, o público que trouxe. A gente sabe da força da torcida da Loud. Então, acredito que, entrando no Valorant, vai ser muito questão de como que essa organização vai trabalhar o público. A gente sabe que é um público que vem do Free Fire, por exemplo, de outros jogos, que não é muito parecido com o Valorant, bem que é mais parecido do que o LoL. Mas se a Loud trabalhar muito bem esse público dentro do jogo, com certeza vai estourar e, provavelmente, uma das maiores torcidas. Acredito que isso também traz um pouco mais de expectativa pra cima do time, né? Do Valorant, que foi anunciado. Então, com certeza, vai ser muito forte essa organização nova no jogo. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal do Mais Esportes, deixar o like, deixar o comentário, como eu falei. E também de se inscreverem na newsletter do Mais Esportes. Mas eu finalizo esse vídeo com uma pergunta pra vocês. O que dá pra esperar da Loud no Valorant? Você acha que vai ser hype? Você acha que vai ser flop? Tá hypado aí pros torneios e também pra quando começarem os torneios internacionais? Deixa aí nos comentários que a gente vai estar de olho. E também já vai matutando aí, já vai criando essa expectativa pra quando a Loud realmente estrear no cenário do Vava. Então, pessoal, eu sou o Vitor Ventura. Agradeço demais a audiência de vocês. E a gente se vê numa próxima. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!